Então vamos lá! Ana, Rita, Joana, Irassema, Carolina. Ana, Rita, Joana, Irassema, Carolina. Ana, Rita, Joana, Irassema, Carolina. Ainda vem de tocada nesse trem, toda sexta ela fica mais feliz. Vai dançar numa boate do Jaú, faz um jeito e já pensa que é atriz. Cada dia inventa um nome, Dória, Isaura, Emília, Terezinha e Marina. Ana, Rita, Joana, Irassema e Carolina. Ele põe, ele põe, ele põe, ele põe... Doris, Auremina, Terezinha e Marina. Ana, Rita, Joana, Iracema e Karina Laura, Elidia, Luma, Lucineide e Luciana Quer seu nome escrito numa letra bem bacana Ela é bala, mestiça, é todo gás Cada abraço é uma viga do país Abre o olho com ela, meu rapaz Ela é quase tudo que se diz Quando compra uma briga ela é demais Vai no groove, não deixa desandar Ela é pop, ela é rap, ela é blues e jazz E no samba é primeira linha Laura, Mirja, Luma, Lucineide e Luciana Quer seu nome escrito numa letra bem bacana Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.